Programa não recomendado para menores de 12 anos. Bom pessoal, estamos chegando. Mais um Mancho para vocês. O nosso Mancho de hoje vem ao centro de eventos, trazendo para vocês o homem mais bombado da mídia nacional. Ele que é campeão no Instagram, campeão de seguidores. Meu amigo David Brasil, mais uma vez no Must, aqui no estande da Lei Colchões para vocês. Voltamos já! Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, a gente continua com o Must. Festa Bonita, o centro de eventos está bombado. Muita gente aqui prestigiando esse momento bacana. David Brasil acaba de chegar e olha a Joélia Teles aqui, apoiando esse momento bacana. Está aí, olha, Lei Colchões está bombado. Me conta como está sendo para você voltar na... O Ceará virou sua terra agora, né? Você está aqui toda semana. Amor, olha, eu estou quase comprando um Anakitnet ou um abatamento lá na praia de Iracema. Entendeu? Aí aqui com a Lei, eu... É assim, mas eu primeiro, eu olha, fui na fábrica. Aí eu vi a qualidade, eu vi tudo. Aí eu só que falei, se é Lei é bom. Aí eu estou lá no Rio, aí... Ah, não, que a gente vai ter lá um Nintendo Stand. Aí eu falei, vou, vou lá para me jogar nos colchões e nos braços dos cearenses que eu amo. Você é carioca, né? Carioca, cearoca. Você já... Há 25 anos já. Ah, é? Há 25? É, lógico. Só? Na época que você estava fazendo a gaiola, tem o que? Tem 30. Tem 30 anos? Está mais jovem. Estou cuidando. Está casado? Estou solteiro. Nossa, milagre! Uh! Quem será a próxima vítima agora? Olha, não, não. Agora, zoação. Eu, Zinho, conheço ele há uns 30 anos. Eu acho que nesses 30 anos, eu já conheci oficialmente umas 37 namoradas. Seis. Seis esposas. Seis. Seis esposas. O homem tem no currículo seis ex-esposas. Ou seja, mas olha aqui, só que elas estão morrendo, não. Não, está tudo bem. Ah, não, só... Ah, não, separa de boa, né? Não, separa na boa, rapaz. Agora vem cá e para você, como recebeu o David? Ah, e para mim, nosso segundo encontro, né, o primeiro foi sensacional, né? Fez a festa lá na indústria, né? Todo mundo amou. Então, assim, quando se pensou em vir aqui para ir a showroom, já se pensou em David Brasil, né? Acho que a gente já imaginava ele se divertindo nesses colchões, entendeu? Então, assim, foi a melhor escolha da gente. Oh! Bacana, David. Oh! Obrigado, amor. David, agora vem cá e me fala um pouquinho do teu trabalho, pô. Você está em todas. Só dá David Brasil? Só mesmo. Trabalhando, entendeu? Pois, eu estou... Olha, eu estava te assistindo no meu amigo Amaury Júnior, você está bombando de repórter, de apresentador, hein? Tu viu? Viu, está fazendo bacana. Estreou o Amaury Júnior. Exatamente. Na casa do Carlinho Maia, no casamento dele. Não, não. Não. Lá acima, eu estava lá de convidado, na minha, durinho. Aí veio a moça, aí veio e falou, oh, David, o só que a Amaury pediu, porque como eu sou amigo lá da Anitta, e ela foi comigo, a Anitta, e a Anitta, ela estava numa mais de... da vontade. Aí eles, já que tu é amigo dela, você não fala com ela para dar uma palavrinha lá com a gente. Aí eu fui e falei, ah, não. E olha, não, vou falar, só que amigos, amigos, negócios à parte. Tu vai e fala. Aí a moça foi e falou, aí ela, ah, é, com o David, ah, tá bom, vamos fazer. Aí pronto, para quê? Aí foi com o Safadão também, hein? Safadão, com a Locke, aí eu... A Locke, tu bombou. É, mas olha... Adorei. Mas eu não ganhei 10 reais. Aí a Amaury Júnior... Não, a Amaury merece. Não merece, que é maravilhoso. A Amaury merece, a Amaury é gentil. Não, olha, mas eu estou fazendo uma campanha para ele pôr mil euros na minha conta lá para aquele trabalho. Não, você tem que ser o repórter dele no Rio de Janeiro. Não, não gosto, não gosto. Eu não gosto. Vai ser bacana. Não, olha que eu não gosto. Às vezes eu fico tão gago que vai ser um é que o, é que o, é que o, eu só que o nervoso, então melhor não. Me deixa só dando pinta pelo Brasil. Eu estou aqui, aí eu já vou para São Luís do Maranhão, eu tenho Goiânia, eu tenho Brasília. Aí em julho eu vou de férias, um mês lá para Nova York, só curtir os gringos. E quando vai ser a tua festa, no teu casamento? Quando é que tu vai fazer essa festa? Para a gente ir lá cobrir. Antes de Jesus Nosso Senhor voltar, eu caso lá, lá com uns oitenta anos, eu caso com um garotão carreirista. Pronto. E os colchões? E os colchões? Com certeza, tudo lei colchões. Cortesiano, é presente, né? Claro. Presente. Olha aí, gente, deixa eu colocar aí. Pode registrar. E está registrado? Presente. Quando ele casar, todos os colchões da casa dele serão todos lei colchões, porque ele merece ter qualidade de vida. São, bom, são, olha, três suítes, quatro, e mais lá embaixo tem mais quatro. Então, são dez colchões. Fechado. De graça. De graça. Bom, David, e teus projetos, além de estar viajando o Brasil todo, porque você está cheio de seguidores, todo mundo atrás, todo mundo quer curtir o David. Você está lindo, Fauna. Você sabe brincar. Estou me cuidando, estou me cuidando. Está solteiro? Estou solteiro. Fala para a galera que está em casa. Amor, e... E teus projetos? Bom, amor, quem, olha, tem projeto é ex-BBB. Eu, olha, não, estou com projeto em um. Eu estou... Deixa a vida me levar, me estou levando... Não, olha, até... Tu falou em samba, Grande Rio. Grande Rio. Vamos estar de novo esse ano. Vamos estar. Eu, hoje, agora, só que já já a nossa rainha Paola está lá, na casa lá do Jaide, lá no jantar, vem, já, estou vendo a data de coroação, tudo. Agora voltou a Paola. É, Paola. Ela que já foi por dois anos, ela que arrebentou, aí só que estava a Ju Paz. Mas Juliana tem dois filhos, vai, 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 eita caraca, vai acabar entendendo a novela e ela vai estar muito cansada, né? Porque ela é a protagonista, então, aí voltou a Paola que vai arrebentar. Manda a sua rede social para a galera que está em casa curtindo o Manchester. Todo mundo curtindo a nossa página, arroba, leicolchõesfábrica, tá bom? E, em breve, novo sorteio no programa Camila Carla. Bacana demais, minha amiga Camila Carla. E quem sabe também no Manchester. Isso, vamos fechar com o Manchester também. Fechado. Olha que eu leio e é L, L, E, Y. Tá aqui, tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. E o teu, manda aí para a galera. Para a galera, todo mundo segue o David Brasil, mas manda mais uma vez. O meu é arroba quem quiser ponto com ponto BR. Mentira, é arroba David Brasil. D de amor, não, D de amor, A de amoroso, V de viado, I de indecente, D de dadeira. Brasil com Z. Tudo bom. Tamo junto, obrigado pelo carinho. É o Monster. Valeu, David. Um abraço para você que está em casa. Não sai daí, o beijo. Não sai daí. Sucesso. Voltamos já. Já, já a gente volta. Uh! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto